Aqui com os nossos entrevistados, Polícia Penal e também Polícia Civil, pra falar justamente dessa operação que mais uma vez é aquela operação que tem gente de dentro do presídio envolvida, gente do dentro do presídio coordenando crimes aqui do lado de fora. Eu começo com o delegado falando justamente isso, uma operação importante porque desarticula essas quadrilhas que são responsáveis por diversos crimes aqui do lado de fora, né doutor? Boa noite. Boa noite Fred, boa noite Silvia, boa noite a todos, exatamente isso. Esse é o objetivo da operação que deflagramos hoje, a Polícia Civil deflagrou através da Delegacia Estadual de Repressão a furtos e roubo de veículos automotores. Nós cumprimos sete mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão. Desses mandados, três foram em unidades prisionais, dois na POG e um na unidade prisional de senador Canedo. Importante ressaltar o apoio fundamental que tivemos da Diretoria Geral de Administração Penitenciária, dos policiais penais, do golpe, no cumprimento desses mandados de busca e apreensão e prisão nessas unidades prisionais. A investigação e a operação teve por objetivo investigar esses indivíduos que de dentro da cadeia, foram condenados, ainda assim, determinavam, comandavam, determinavam a prática de crimes por meio de pessoas que estavam em liberdade aqui de fora, principalmente familiares. Esses familiares tinham a função, dentro dessa associação criminosa, de guardar drogas para a associação, armas de fogo, bem como ajudar na parte contábil, na parte financeira, no que se refere ao comércio ilícito de drogas. Agora, delegado, a gente vê que é uma movimentação realmente muito grande desses criminosos e a gente percebe que parece não ter fim. Essa história de estar ali encarcerado, de estar privado da sua liberdade por ter cometido o crime e, de repente, voltar a tentar ou fazer mesmo, conseguir coordenar esses crimes aqui do lado de fora. É um trabalho que não para da polícia, é um trabalho que a gente tem mostrado muito aqui. E essa operação não é uma operação que começou agora. As investigações são praticamente do começo do mês, do ano, aliás, perdão. Exatamente. Essa investigação iniciou em maio desse ano, então foram alguns meses aí. Porque não é fácil produzir prova de indivíduos que estão presos e que se utilizam aí de familiares, muitas vezes, que colaboram, que auxiliam na prática do crime. Às vezes até pai, às vezes mãe, mulher, esposa, irmãos. Então é uma investigação complexa, mas para isso nós sempre contamos com apoio tanto da inteligência da administração penitenciária, da diretoria geral de administração penitenciária, inteligência da polícia civil, que coordena, que integra e que investiga esses criminosos que continuam a praticar esses delitos meses presos. Deixa eu falar agora com o Josimar aqui. Vou só pedir para o delegado trocar de lugar. Pode vir para cá, doutor, para o lugar do Josimar. A gente só trocar de lugar para falar com o Josimar, que é policial penal, Silvia. Ontem nós estivemos, inclusive, com o diretor geral de administração penitenciária. É um trabalho que não é fácil de vocês. Mas como que funciona essa tentativa, que a gente sabe que infelizmente vive acontecendo, de vocês, de evitar que esses detentos tenham essa coordenação aqui do lado de fora para continuar cometendo esses crimes, são os mais diversos. Boa noite. O trabalho da diretoria geral de administração penitenciária, dos policiais penais, do grupo de operações penitenciárias, os demais grupos do interior que fazem o trabalho de repressão a esse tipo de crime dentro das unidades prisionais, ele é incessante, ele não para, eles vão continuar tentando, né? E essa parceria entre as Forças de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, ela é importantíssima para desarticular esse tipo de quadrilha, para acabar de fato com essa criminalidade, que insiste em tentar, de dentro das unidades prisionais, comandar esse tipo de crime. utilizando pessoas, né, tais como os familiares, para envio de recados, envio de mensagens, muitas vezes também valendo de outros mecanismos, né, essas organizações criminosas, de fato, elas possuem um certo aparato para tentar praticar esse tipo de crime, e essas parcerias entre a Polícia Civil e os demais órgãos de segurança pública têm feito com que a gente consiga reprimir esse tipo de criminalidade. É um trabalho que não para, é um trabalho que tem uma continuidade e que vai continuar assim, e nosso objetivo é sempre, sempre vencer a criminalidade. E é o que tem acontecido. Silvia, é importante aqui a gente, inclusive, lembrar de ontem, nós falamos aqui no Cidade Alerta, que ficou liberado a partir de hoje, né, essas, as visitas voltam, visitas íntimas ainda não, mas essa pandemia, ela também serviu esse espaço de mais de sete meses aí sem essa visita, serviu para que novas estratégias de visitas fossem preparadas para esse momento. Tanto é que ontem o próprio diretor-geral de administração penitenciária disse que a intenção é que a partir de agora todas as unidades prisionais do Estado contem com o parlatório, onde esse preso não terá contato com essa visita, e isso vai ajudar muito, até evitando que algumas coisas acabem entrando nos presídios e aí eles acabam ficando desamparados de tecnologia e também desse acesso com o mundo externo. Silvia.